E aí galera, a gente tá jogando aqui Gart, que é Gart, que é um jogo bem legal. Ai ai, vamos ver, vamos ver. A gente tem que acertar o que a pessoa tá desenhando. Quem tá desenhando agora é o Robert. O Robert, ele tá desenhando isso aqui. Vamos ver, praia. Aqui nas respostas, a gente coloca essa resposta aqui. O que você acha que é o desenho. E aqui é a conversa. Aqui embaixo. Aqui é as pessoas que estão na sala. E as próximas pessoas desenhando. Aí eu mando um salve pro Robert e um beijo pra Dedeça que tá jogando com a gente. Pro Alê também, pra todo mundo aí que estiver vendo o vídeo. Que que é isso? Epa. É, unha. Ah, acertei de primeira, velho. De primeira. Sou foda. Eu sou um dos meus sonhos, não quero acordar. Quero ficar só contigo, não vou poder voar. Só que é para pra repetir, se meu respeito é você. Aprendendo uma sua vida, compartilhando pra ver. Porque parece que na hora eu não vou aguentar. Eu sempre tive força e nunca parei de lutar. Como no filme, no final, tudo vai dar certo. Quem foi que disse que pra estar junto precisa de falar. Mais uma vez que te amo. O tempo que passamos juntos, a linha pra sempre. Intimidade, brincadeira, só a gente entende. Pra quem fala que namorar é perder sempre eu digo. Há muito tempo eu não preciso que eu cresci contigo. Juntos no balanço da rede, só do céu estrelado. O tempo para a samba, eu fico ao seu lado. A noite chega, eu vejo os olhos, é você que eu vejo. Quando eu queria estar contigo, eu paro e faço um desejo. Eu vou me desenhar, eu vou me dar no erro. Dá só o grito de capela. Ah, cocô. Acertei. Cocô. Vou ficar só contigo, não vou poder voar. Nossa, esse aí desenha muito. Eu já falo a resposta também. Ela errou ainda. Caralho, esse desenho aqui é legal. Quem quiser ver aí, jogar, melhor dizendo, jogar. É bem bacana pra quem não tem nada pra fazer. Passa tempo, né? Ah, o que é isso que ela está desenhando? Meu Deus. É um bebedor? Bebedor? É uma faca. Olha, acertei. Acho que eu vou acabar por aqui, né? Não, vou esperar. Esperar até pra ver quem vai ser o ganhador. Vamos ver que é a minha vez agora. É a minha vez. É a minha vez. Bora lá. Vamos ver o que é. Isso aqui está parecendo mais uma carroça. Ah, o que é isso? Nem sei aqui. Inspiração nos menção, eu não quero acordar. Quero ficar só contigo, não vou poder voar. Nossa, esse Robert dele é muito mal. Putz crela. Putz crela. Ah, açúcar, 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 açúcar. Não, vasilha. Também não. Café. Coador. Putz. Beijo. Putz. Putz nele não dá dica, velho. Vamos ver. O tempo está acabando. Não, tá caralho. É. O vômito. Gusper. Chá. Youtube. Vezenhar. Vai. Isso aqui está parecendo um chuchu. Kibe. 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 Clorofina. Desenho feio. O que é aquilo, velho? Ela vai me xingar. O que é isso, velho? Esse desenho não existe. Uma lâmpada. Lâmpada. Fechadura. Fechadura. Fechadura é fácil. Desenho aqui uma porta. Uma porta. Aqui desenho. Fechadura. Fechadura. Aqui, que é mais. Já era. Agora é só colocar aqui. Aqui. Se não acertarem, não acertam mais. Oi, Ami. Vou apagar tudo. Vou apagar tudo. Tu não viu nada. O que é aquilo? Vamos ver. Sorriso. Já chuta. Dedeça. Eu vou matar ele. Ficador dando seus últimos sorrisos. Porque eu vou matar ele. E... Para. Com oito letras. E... E... Letardado. Não, não é. Elecante. Placa, 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 placa. Monitor, não, monitor não. Tem uma música no meu monitor. Que isso que ela desenhou? Não é foda jogar com gente que não sabe desenhar. É foda. Suquita, coca-cola. Counter, strike. Piercing. Ah, isso aqui é fácil. A DD você vai ser a primeira a acertar. Deixa eu ver aqui o meio banguela. Não, meio banguela. Mulherzinha. Mulherzinha. Coisinha, coisinha, coisinha. A bruxa do capeta. Aqui, fazer uma meio gostosinha. Aqui, o que deu aqui? Ah, erro no sistema. Puta que pariu. Que porra. Que porra. Que porra. Cadê o Robert? Já era. Falou pra vocês do Youtube. Quem gostou, quem gostou. Quem não gostou. Se lascou. Porque perdeu tempo vendo isso. Falou. Tchau, tchau.